Olá meus amiguinhos, Dudu que está falando com vocês, sou eu, sim sou eu, sou eu, o Bob Esponja E hoje meus amiguinhos, estamos aqui de volta na série de Sonic Forces meus amiguinhos Antes de mais nada mostrando pra vocês que eu troquei a roupinha do nosso bonequinho meus amiguinhos E muitos de vocês aí deram dicas de Bob Sonic, Sonic Calça Quadrada, Bob Sonic Esponja Sonic E meus amiguinhos eu ainda não me decidi qual o nome do nosso personagem aqui, tá bom? Então vocês podem continuar colocando nos comentários pra gente ver isso no próximo episódio A gente consegue definir o nome certinho para o nosso personagem aqui, tá bom? E meus amiguinhos nós chegamos na meta de 300 likes do vídeo anterior E pra gente ter mais vídeos aqui dessa série, esse vídeo aqui tem que chegar em 400 likes, tá bom? Então já deixa o like aí pra você não se esquecer e também já se inscreva se você é novo no canal Então sem rolar meus amiguinhos, vamos aqui para o estágio 2, vamos lá Ok, nós podemos pular aqui Aqui a gente atira, beleza, tinha esquecido já os comandos aqui Aí, tchau pra você, seu feioso Nossa, mas essa nossa roupinha tá muito bonitinha meus amiguinhos Calma, calma A gente passou dos bichinhos ali Vamos pegar impulso aqui, nossa Beleza, vai, 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 sai seus feiosos, sai! Uou Calma, 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 calma Toma, toma Você também, você também não vai ficar sem meu super ataque Tá ok, nós podemos pular aqui Opa, 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 opa Pera aí, eu errei, eu errei, eu errei Aê Beleza Deu certo, aí nós pegamos nosso impulso E nossa Que louco Sai, sai, sai Sai, sai, sai Aí, olha só, olha só que bonitinho tá na sua roupinha Meus amiguinhos Isso Calma, você também Toma o meu su... Não Não Não, vou tacar fogo em vocês todos Sai, pessoal, seus fiosos Nossa, deixa meus anéis aqui Que são meus anéis Tinha que ter um jeito mais fácil Da gente matar esses robôzinhos Porque, ó, atirar é muito chato Opa, agora foi rápido Tá, eu queria ter pego aquelas moedas Dá pra voltar, não dá pra voltar não Aê, beleza Ai, que beleza Aqui a gente pode fazer assim, ó Burst Aí, dá pra dar bucha aqui Aê, beleza Aí, meus amiguinhos O outro não vai dar pra gente pegar Porque eu não tenho Moedinha Eu, eu, eu apertei o botão, sim Aí, ó, viu Eu apertei o botão Tá, essa do trem já teve no primeiro, hein A gente tá bem mais bonitinho Agora vai pular E vai aparecer na frente do trem Olha só Uou Aí, beleza Fogo em vocês tudo, seus feiosos Tchauzinho pra vocês Tchau, tchau Tchau, eu vou tacando fogo Vou tacando fogo Tá, tem que pegar o Sonic Mas eu acho que vai demorar Pra gente conseguir achar o Sonic, hein Opa Nossa, que susto Eu pensei que eu ia cair no nada aqui Opa, Burst Vai, 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 vai Dá pra gente usar o Burst no outro Não precisa gastar aqui agora Dá pra gente fazer assim também Não Isso O que que tem aqui? Nossa, dá pra fazer perfeitinho ali, hein Tá, ok Vamos subir aqui Eu vi que tinha mais dez Não Nossa, eu morri de novo Ok, meus amiguinhos Estamos de volta E sai pra lá, seus feiosos Não, não Bate bem, não Que eu tô correndo Ok, ele falou que a gente estava perfeito ali Opa Opa, vamos mudar aqui Oh, não Eu queria ter pegado os negócios Não, os negócios coloridos ali Eu perdi os negócios coloridos Está acabando Já fazem, meus amiguinhos Que da hora E nós conseguimos o ranking B Será que vai pro A? Acho que vai pro A, hein Nossa, conseguimos o ranking A Finalmente E beleza, meus amiguinhos Vamos aqui para o próximo estágio Eu acho que é a fase nova, hein Gostei Deve estar pronto Eu não consigo imaginar sem você Desculpa, eu não fui entender o suficiente Ok, eu... Sonic, me ajude Sonic, me ajude Você está vivo Espero que Ah, você é o Sonic da outra dimensão Não é? Certo, certo, certo Faz sentido Eu acho Você sabe como você chegou aqui? Talvez o poder que o Eggman está usando De algum jeito está afetando as outras dimensões E isso pode nos dar uma vantagem Quer dizer, tudo acontece por uma razão, não é? Nós precisamos salvar o mundo E talvez é por isso que você está aqui Para ajudar a salvar o mundo De qualquer jeito É bom ver você, Sonic Quer dizer Ver qualquer Sonic Nossa, meus amiguinhos Que legal Será que a gente vai controlar esse outro Sonic? Ah, eu adoro esse Sonic aqui Barrigudinho, pequenininho Tá, está falando para a gente cuidar Porque os inimigos do Eggman devem estar aqui por perto Oh, 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 oh Opa, tem coisa aqui embaixo Tá, a gente precisa subir A gente precisa subir Como é que eu faço para subir aqui? Aí, beleza, 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 beleza O que é que é isso? Ah, tá, para dar dash Oh, oh, oh Vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic Isso aqui é como se fosse a estrelinha do bairro, né? Beleza Vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic Corre, 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 corre Sonic, corre, Sonic, corre, Sonic, corre, corre, corre Tá, a gente pode apertar Enquanto está no ar Beleza Oh Tá falando que está terrível Tá Terrível aquilo ali Tá uma bagunça Errou Aqui a gente fica mais rápido Isso Vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic Nossa, eu adoro o Sonic correndo Ele é muito fofinho Que vontade de abraçar e apertar ele Sair voado daqueles feiosos ali Vai, vai, vai Ai, não, não Sempre tem que ter um pra estragar o negócio da gente Vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic, vai, Sonic Isso, calma, calma Mais anéis aqui pra gente Já estamos com o C, então tá de boa Tá, está falando que ele está sentindo o negócio que é mais forte Aê, beleza Agora, nossa, vocês são muito chatos Vocês já falaram isso pra vocês, são feiosos Outros, outros, outros feiosos Sai Para de me incomodar Não me incomoda E conseguimos passar meus amiguinhos Nossa, Rank S A gente está muito bem Ok, ganhamos uma recompensa Por completar a missão Ganhamos um gorrinho Opa, uma luvinha nova Botas novas Nossa, mais uma roupinha diferente também Alguns meses atrás Da cidade Não há razão para resistir Seu salvador não está mais aqui Eu consigo sentir o seu terror Toda ansiedade e dúvida É delicioso Se entregue ao seu medo Fuja Grite E eu vou deixar você Vivo Ou viver Knuckles, você pode me ouvir? Mas antes disso, meus amiguinhos Ou seja A gente, então, já encontrou O vilão do jogo E ele poupou nossa vida Por isso que também a gente está indo atrás dele E também para ajudar o Sonic Né? Então, ali a Rouge Falou Knuckles, você consegue me ouvir? Rouge Já era a hora Como está indo Com o Sonic? Ele está melhor Ele está melhor Agora o Silver Falou Que você não deve estar falando sério Tá, ela falou antes ali Que ele ia Bunir O Eggman Ia bunir O Sonic Do espaço Né? Acho que do planeta E essa Rouge aí Falou que O Eggman Está mantendo o Sonic Vivo Todo esse tempo Ele está esperando Para mostrar como Ele vai Completar o império dele E depois vai Banir O Sonic Daí o Dunkels falou E torturando o Sonic Para passar o tempo Né? Que isso é uma atitude baixa Mesmo sendo O Eggman E ela falou também Que o Eggman Sabe do plano De Resgatar o Sonic E ele está indo Em frente Com o plano De dominar o mundo Né? No seu calendário Está adiantando O tempo está passando Chefe E daí a Amy Perguntou A Amy falou Mas a gente não sabe Aonde que ele está sendo Mantido Em cativeiro Sendo Sequestrado Sim, nós sabemos O Eggman Reconstruiu o Death Egg Isso é onde ele está Mantendo o Sonic Aí a Rouge falou Sim, nós sabemos O Eggman Reconstruiu O Death Egg Ovo da Morte Algo assim É lá onde está Mantendo o Sonic O Death Egg Oh, cara Isso não é bom O Vector falou O Death Egg Ah, cara Isso não é bom Nada disso é bom, Vector Por isso é chamado War Aí o Dunkels falou Nada disso é bom, Vector É por isso Que é chamado De Guerra Aí o Dunkels falou Pra gente Vocês todos Sabem o que fazer Vamos Resgatar o Sonic Ok Então nós temos Uma nova missão Meus amiguinhos Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Meus amiguinhos Porque já está dando tempo Tá bom Olha só Que louco Nossa Tem até carinha Do Eggman Esse feioso E se vocês querem Que a gente troque De roupa Também Vocês deixem Aí nos comentários Tá bom Meus amiguinhos Mas então Se você gostou Muito Deixa aquele like Se você gostou Mais ainda Não esquece de serão Favoritos Vocês podem compartilhar Esse vídeo Também no Facebook De vocês Assim Mais amiguinhos De vocês Vão ver o vídeo E vão poder Acompanhar Nossa série Aqui Em busca Do Sonic Tá bom Meus amiguinhos Também não se esquecer De clicar no sininho Ativar as notificações Se você não perde Nenhum vídeo Aqui do canal E se você chegou Agora no canal E não é inscrito Inscreva-se Tá bom Meus amiguinhos Um beijinho Pra todos vocês E fui Biii